Boa tarde, Andressa. Boa tarde também para os seus ouvintes. Olha, Andressa, eu quero esclarecer que eles sempre moraram em Divino de São Lourenço. O que acontece, antigamente, os mapas, cartografia ficava mais guardadinha nas gavetas, nos órgãos públicos, nas bibliotecas. Hoje, como todos nós sabemos, eles estão a um clique no computador. Então você se consegue enxergar na mesma hora em relação ao seu município, em relação ao seu estado, em relação ao mundo. Então, isso que antes estava guardado, agora está publicado e a pessoa se enxerga automaticamente. O que o IDAF fez, na verdade, foi simplesmente publicar alguma coisa que já está consolidada, no caso dos municípios de Divino de São Lourenço e Guaçuí, que é o ponto de reclamação, algo que já está consolidado desde a década de 60, nas leis 1919 e 1915. E essa segunda que eu falei, 1915, foi a lei de criação do município de Divino de São Lourenço. Então, esse trecho que fica ao sul do município, que a gente fala dessas localidades, Serra Azul, Pedra Preta, Vista Alegre, elas sempre foram, essas áreas sempre foram de Guaçu, então. Exatamente, Andressa. Essas áreas já estão descritas nas leis de criação e que descrevem ali os limites entre esses municípios. Nada novo. Já tem mais, alguma coisa, já tem mais de 50 anos aí. Então, o que aconteceu foi que nós publicamos e as pessoas que tradicionalmente se achavam que estavam no município, tinha aquela referência do pai, da mãe, né, cresceram ali naquela região. Hoje, com o advento do Cadastro Ambiental Rural e das tecnologias de geoinformação, elas se enxergam realmente a qual jurisdição pertence. E aí, quando você fala dessa tecnologia, explica pra gente, porque a gente ouviu de alguns moradores ali da localidade, ah, eu achava que daqui do córrego pra cá era Guaçu e do córrego pra lá de Vila do São Lourenço. Explica, o pessoal que tá ouvindo, principalmente da zona rural, como é que é essa tecnologia? Olha, o que o IDARF faz é interpretar a lei, pegar a lei de criação do município, interpretamos a lei e a lei descreve por onde passa a linha de divisa. Ela passa pela bacia hidrográfica, pelo córrego, né. Então, a lei, ela descreve esses pontos geográficos. Então, nós pegamos essa lei, interpretamos essa lei, jogamos essas linhas que estão descritas em uma base cartográfica e depois nós publicamos. O IDARF não inventa nada, nós não tiramos nada do nada. É de uma lei publicada que foi aprovada pela Assembleia, foi homologada pelo governo, nesses dois casos aí na década de 60, e nós colocamos isso no mapa e agora, em tempos mais recentes, nós publicamos isso nas redes aí, na internet. Enfim, nos meios de comunicação de massa, está publicado. Então, a partir do CAR, agora, esses 70 produtores rurais, eles terão um novo endereço. Antes, constava Divino São Lourenço, agora consta Guaçuí. Qual é o próximo passo? Olha, o CAR, na verdade, é a certificação ambiental da propriedade rural. O produtor, ele não vai ter impedimento de receber o certificado do CAR no IDARF, embora esteja com um documento divergente de sua localização. Então, o IDARF, ele vai certificar o produtor, qualquer um desses 70 aí que você mencionou, ele estando no município e tendo a área registrada em outro município. Isso não é impeditivo para a gente. O que acontece é o seguinte, no certificado do cadastro ambiental rural dele, vai constar ali a verdadeira localização municipal dele. E aí, de posse desse documento, infelizmente, quando ele chegar no cartório, lá o cartório provavelmente vai solicitar que ele mude o registro dele para um outro cartório ao qual ele realmente pertence. Baseado em leis, todos os municípios, inclusive o próprio Estado do Espírito Santo, ele é, a sua constituição geográfica está descrita em uma lei, uma lei federal, no caso do Estado, e em leis estaduais, no caso dos municípios. O papel nosso, enquanto órgão cartográfico do Estado, é simplesmente interpretar essa lei e colocar ali na geografia, na cartografia, nos mapas da vida, como essa lei se aplica aí. E, mais uma vez, reiterando, no caso desses municípios, são municípios antigos, e o que simplesmente se percebeu agora, que as pessoas, é que aquela tradição de se acreditar que estava em Guaçuí e não em Divino de São Lourenço, ou vice-versa, não se aplica, não tinha respaldo legal frente a essa cartografia que é baseada na lei. Uma outra reclamação do município de Divino de São Lourenço é a questão do Pico da Bandeira. Segundo a administração do município, quando o município foi criado, o Pico da Bandeira era de Divino de São Lourenço e, de um tempo para cá, passou a ser de Bitirama. Também é a mesma redefinição? Olha, Andressa, isso aí é outro caso, mas é um pouco diferente desse aí, da linha sul, com a divisa de Guaçuí. O Pico da Bandeira, ele aparece na lei de criação do município de Divino de São Lourenço, que foi a lei 1915, de 1964. Então, lá cita ele como referência. Começa no Pico da Bandeira, depois segue pelo divisor de águas entre os rios Itapimirim e Itabapuana. Então, essa é a primeira descrição da década de 60. Só que essa descrição foi feita em um mapa da década de 60. Então, não era um mapa tão preciso quanto o que nós temos hoje. Isso ficou na década de 60. Quando foi em 1988, foi criado o município de Bitirama, que fica logo ao norte de Divino de São Lourenço. Então, onde era ali, Alegre, desmembra e Bitirama, emancipou e Bitirama. Então, a lei, uma lei que foi de 1988, a lei 4661, de 88, que criou o Bitirama, ela traz uma outra descrição, quando se trata de confrontação com o Divino de São Lourenço. Então, antes Alegre, agora é Bitirama. E na lei de Bitirama, esse mapa já foi atualizado e se percebeu que o Pico da Bandeira, ele é uma referência aí que estava separada, que estava geograficamente discrepante em relação à linha de divisor de água que se falava anteriormente na criação de Divino de São Lourenço. Então, o que se fez por ocasião da criação da lei do município de Bitirama? Se colocou o memorial descritivo do município na parte em que ele descreve a confrontação com o Divino de São Lourenço, outra referência geográfica. Nesse caso aqui, entrou só o divisor de águas entre a bracia do rio Braço Norte Direito e rio Itabapuana, ou, no caso ali mais específico, o rio Viado. Se tirou da descrição o Pico da Bandeira porque se percebeu esse equívoco, esse equívoco cartográfico. E, de certa forma, nós adotamos as leis mais recentes. Então, como a lei da criação de Bitirama omite, ela tirou de forma sensata, eu devo apresentar aqui, o Pico da Bandeira como referência, porque geograficamente é uma referência discrepante, Então, nós entendemos hoje que a atual divisa de Divino de São Lourenço com Bitirama deve seguir essa nova lei que é a descrição de Bitirama. Então, o Pico da Bandeira foi um equívoco corrigido pela nova lei de 1988 que criou o município de Bitirama. Só para a gente finalizar, vai, Wilson. É bom deixar claro que esse problema de Guaçuí, de Divino de São Lourenço, não é uma exclusividade daqui. acontece com outros municípios também? Acontecem, sim. Essa questão da pessoa que está lá na propriedade rural dele perceber e ter aprendido, ter herdado esse conhecimento que pertencia a um município e o outro, é coisa antiga. Então, você vai se perpetuando de pai para filho, para neto. Tem também as questões das emancipações, que ao longo dos anos você tem desmembramentos, emancipações de diversos municípios. E as pessoas, às vezes, passam ali a adotar isso como uma verdade. Mas é uma verdade, às vezes, que não coincide com a verdade legal. O caso do IDAF aqui, nós adotamos aquilo que é aprovado pela Assembleia Legislativa e é sancionado pelo governo do Estado, que é o nosso parâmetro legal. E isso, às vezes, é divergente do entendimento, daquele conhecimento que a pessoa tem lá no interior. Não é uma dificuldade só dos proprietários do Estado, mas acontece em todo o Estado isso. Pessoas que se achavam no município e quando foram pegar algum documento no Estado, como o Cadastro Ambiental Rural, se descobriram que estavam, de fato, em outro município. E aí tem transtornos, para corrigir documentos, etc. Tá ok. Queria te agradecer pela atenção, pela entrevista, pela grande explicação, que foi realmente de muita ajuda para a comunidade aqui. Obrigada e parabéns pelo trabalho. Obrigado, Andressa. E quero dizer que o IDARF está à disposição da população, aqueles que quiserem que nos consultar, os nossos arquivos são abertos e a gente está aqui aberto para qualquer esclarecimento desse assunto ou os demais assuntos que pertencem, que são de atribuição nossa aqui. Obrigada. Obrigada. Obrigado.